O ex-ministro Anderson Torres ficou em silêncio durante depoimento à Polícia Federal hoje e o STF analisa, caso a caso, a situação dos mais de mil presos após a invasão às sedes dos três poderes. O Supremo Tribunal Federal está analisando a situação de cada um dos presos após os atos de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes recebeu 1.459 atas das audiências de custódia e verifica cada uma delas. Até agora, 140 prisões foram convertidas em preventiva para garantia da ordem pública. Nesses casos, o ministro Alexandre de Moraes identificou evidências dos crimes de atos terroristas, tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, ameaça, perseguição e incitação ao crime. 60 pessoas tiveram a liberdade provisória autorizada. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que elas estavam presentes nas manifestações, mas não há provas de que elas participaram dos atos de vandalismo. Mesmo em liberdade, essas pessoas devem cumprir uma série de medidas cautelares. Entre elas, não fazer publicações em redes sociais e nem se comunicar com nenhum dos outros presos. A previsão é que o trabalho de análise de cada uma das prisões seja concluído pelo STF até sexta-feira. Nesta quarta-feira, o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, prestou depoimento à Polícia Federal. Os agentes foram até o batalhão da PM, onde Torres está preso, para ouvi-lo, mas ele teria se recusado a falar. O ex-secretário e ex-ministro foi preso no último sábado, assim que desembarcou em Brasília. A prisão de Anderson Torres foi decretada por Alexandre de Moraes após os ataques às sedes dos três poderes, porque o ministro entendeu que houve falha na segurança, o que era responsabilidade de Torres. No dia 8 de janeiro, sob a escolta da Polícia Militar do Distrito Federal, milhares de pessoas que estavam acampadas em frente ao QG do Exército marcharam rumo à esplanada dos ministérios. Elas realizaram uma manifestação e muitas pessoas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, provocando destruição do patrimônio material e histórico do país.